Fala galera, beleza? Começou treinar jiu-jitsu e tá tendo muita dificuldade? Então, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, nós temos aí diversos cursos, graças a Deus, vendendo bastante. Não só nesse Brasilzão abençoado por Deus, mas pra tudo quanto é país do mundo. Tem país que eu nem sabia que existia e os caras me mandam mensagem comprando meus cursos, certo? Mas eu tô aqui pra te falar de um curso especial pra você, iniciante. É um curso que traz todo o básico do jiu-jitsu, né? Muitas vezes a gente começa a treinar e na academia tem 10, 20, 30, 40 alunos e o professor não dá conta de parar e dar atenção a cada um, por mais que ele queira. Passar o básicozinho, os detalhes de uma pegada, como pôr na guarda, as defesas principalmente, tem muito cara graduado aí que não sabe defender um estrangulamento na guarda, só faz força. Não sabe defender um akimura numa guarda, numa meia guarda, num 100kg. Alguns chegam a graduar e não sabem nem estabilizar direito como usar o peso da forma certa. Então, todo esse básico do jiu-jitsu, de postura, de estabilização, de ataque, de defesa, guarda fechada, meia guarda, norte-sul, 100kg, montada, costa, tudo isso, tá dentro do curso de faixa branca. São 36 videoaulas, galera. Além de você adquirir esse trabalho num preço bem bacana, que é 100 reais, cara, assim, pra o conteúdo do curso, galera que já comprou sabe, é um valor bem simbólico. Eu ainda te dou um suporte, você vai ter o meu telefone particular, meu WhatsApp, onde eu criei um grupo só pra dar o suporte pro pessoal que compra os cursos. Então, você vai ter ali a oportunidade de interagir com outras pessoas que estão no grupo e também tá tirando suas dúvidas quando surgir, porque o meu interesse não é só te vender o curso, é te ajudar realmente a evoluir, né? E a gente tem feito esse trabalho, tem dado muito certo. Então, vou deixar o meu contato na descrição do vídeo. Se você interessar nesse curso, me chama aí, tá? E tem vários outros, é uma metodologia progressiva, tá, galera? Vem a continuação dele no curso de azul, a continuação do de azul no de roxa, marrom, preta. Tem um curso de noji, tem curso só de passagem de guarda, só de raspagem, por aí vai. Beleza? Chama a gente no WhatsApp aí. Pus!